Música Está preso, suspeito de cometer latrocínio na capital. O homem estava foragido desde que a cunhada foi assassinada há uma semana no bairro Alto Caissara. Segundo a Polícia Civil, Luiz Antônio Julião, de 31 anos, foi preso na região central de Belo Horizonte. A vítima, Marta Ribeiro de Paiva, de 52 anos, foi encontrada morta e com ferimentos de faca dentro do apartamento. A vítima estava caída sobre a cama e havia uma poça de sangue ao lado dela. O suspeito foi flagrado entrando no prédio e conseguiu abrir a porta do apartamento porque tinha a cópia da chave. Após o crime, foram realizados pelo menos cinco saques, entre R$ 100 e R$ 500 da conta de Marta. O delegado responsável pela investigação falou sobre o trabalho para identificar e prender o suspeito. Ele tinha um relacionamento com a irmã da vítima e uma dessas idas da irmã da vítima à residência, ela convidou o autor do crime, que ele passou a ter acesso ao apartamento e ele informa que ele localizou um cartão de crédito com senhas e também uma cópia da chave do apartamento. Ele premedita o crime e fala que na madrugada, no mesmo dia, ele retorna ao apartamento para subtrair os cartões. Durante a estadia dele no apartamento, a vítima acorda e ele, já na próxima faca, desfere diversos golpes no rosto da vítima. O repórter Augusto Medeiros acompanha o desfecho desse crime e traz ao vivo mais detalhes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Munique. Boa noite a todos. O suspeito de matar a secretária, Marta Ribeiro, deixou agora há pouco aqui o DOSP, no bairro Gameleira, em Belo Horizonte, e foi encaminhado para um presídio em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana. Durante a apresentação, o Luiz Antônio Julião, de 31 anos, confessou o crime, disse como matou a secretária usando uma faca e se diz arrependido do que fez. Ainda de acordo com o delegado responsável pelas investigações, o Luiz tem passagens por furtos, estelionato e estupro, crimes que teria cometido em Itaberito, cidade onde morava. O criminoso esteve preso até o dia 12 de junho deste ano. Eu volto com você, Munique. Muito obrigada, Augusto. A partir do dia 11 de outubro, os números de telefones celulares de Minas Gerais vão receber um nono dígito. O objetivo da medida é aumentar a oferta de números. A senhora está sabendo que a partir de outubro, os celulares aqui em Minas Gerais vão ter um nono dígito? Não, sabia não. O que a senhora acha dessa mudança? Mais um número para decorar. Complicado, mas se houver necessidade, precisar mesmo para poder falar bem, né? Só dá trabalho na agenda se a operadora não fizer automático, né? Alguns ainda não sabem, mas a partir do dia 11 de outubro, os números de telefones celulares em Minas Gerais vão receber um nono dígito. Mas para que será que serve essa mudança? Quem explica é o diretor-geral do Departamento de Telecomunicações de Minas Gerais. O objetivo maior é possibilitar ter o acréscimo do número de celulares, né? A partir do momento que o mercado vem exigindo cada vez mais o uso do celular, né? Então isso vai possibilitar chegar, se for necessário, até duplicar, triplicar e quadruplicar dentro da tecnologia existente o número de celulares em Minas Gerais. É bom lembrar que a mudança só vale para os números de celular. Os aparelhos fixos não vão sofrer essa alteração, bem como também aqueles aparelhos que são móveis que estão inicial com o número 7. O cronograma da Anatel prevê que os celulares de todo o país vão ter o nono dígito até o fim de 2016. Em outubro, além de Minas Gerais, Sergipe e Bahia passam pela mudança. Eu não sei explicar como é que é isso, como que vai acrescentar o... mas eu acho que vai ser bom, né? Não tenho muita dificuldade, não. Uma boa notícia é que haverá um período de adaptação nos primeiros dias após a mudança. Vai ter uma fase em que, durante um período de 10 dias, é que é o período que a gente chama, né, e que a Anatel chama também de convivência. Se você discar com o nono dígito ou sem o nono dígito, ele vai passar na primeira fase desses 10 dias. Depois nós temos a segunda fase que vai ter aí uma duração em torno de 90 dias, que aí o usuário vai receber todas as informações de interceptação, mensagens, que tem que adequar ao novo sistema com o nono dígito. A primavera chegou hoje com a promessa de chuva para a região sudeste. Ela chegou às 5h20 da manhã, com charme, formas, cores e vida. Olha o sol verde, está até mais intenso. O vermelho também. É a magia do encantamento da primavera. Chega muita alegria, muitas flores, o céu fica mais bonito, as árvores ficam maravilhosas. É um astral completamente diferente. A primavera tem mais cor, mais beleza e tem perfume. Tem cheiro de perfume das flores. E elas parecem pintadas à mão, dão um toque especial ao cenário. Como não fazer parte dessa paisagem? Seja conversando, lendo o jornal ou apenas descansando. O inverno se despediu com altas temperaturas? Nem teve muito cara de inverno. E a primavera, será que terá a cara da estação? Em termos de chuva, sim. A gente vai ter um pouco mais de chuva do que ocorreu nos últimos três anos. Mas em termos de temperatura, ainda teremos temperaturas elevadas. Final agora de setembro, mês de outubro, a gente deve ter muita tempestade, muita descarga atmosférica, são os relâmpagos, tempestades com ventos e granizo não está descartado. E as altas temperaturas e chuvas não estão previstas só para a capital. Por enquanto, até outubro vai ficar assim, chove, dá uma parada e depois volta de novo. É novembro e dezembro, no estado como um todo, que as chuvas começam com mais frequência. Começa primeiro na parte centro-sul e para novembro aí sim atinge o estado como um todo, pegando também a região norte. Já no primeiro dia da nova estação, ele, que andou junto com o inverno, não quis se despedir, não. Além da beleza das flores, chega o calor, né? Que esse eu não gosto muito. Eu fico por aqui, tenha uma ótima noite e até amanhã, sempre às 6h50. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho